Eu quero sua atenção, estou me sentindo um pouco de lado. Não, nada a ver, irmão. Você vai entrar no carro e você vai embora? A gente vai terminar. Entrou uma cueca na minha casa. Ah, vamos nessa! Não sei, parece que depois que o Danone apareceu na minha vida, você mudou? Nossa, agora vai vir a bomba. Não! Você não vai falar comigo? Se você falar comigo, eu vou te matar. Você tem certeza? É claro! Abri a boca de mim. Amor, por favor. Amor. Amor, para de inventar desculpa para querer ficar brigando comigo sem motivo. Você consegue, por favor? Para de inventar história de cueca. Se você quer minha atenção, você fala, Amor, eu quero sua atenção, estou me sentindo um pouco de lado. Não, nada a ver, irmão. E pronto, você está inventando um negócio de cueca, de... Mano, você me irrita e eu falo bobeira, mano. Amor, você não vai falar comigo? Não! O que está acontecendo? O Raro está inventando um motivo para querer ficar brigando uma hora dessa. Ouça? Falou bem assim, mano. Que o nosso relacionamento estava estranho. E aí, Danone explodiu, eu mudei, sabe por que o Danone entrou na vida dela? Não, calma aí, você mudou. Quem entrou na tua vida, irmão? O Danone. Eu falei assim, que estava estranho o clima entre eu e você. Você vai entrar no carro e você vai embora? A gente vai terminar. Eu estou... Ah, então está bom, então. Eu não... Terminou. Não. Ah, está maluco? Sabe o que ele falou? Que ele encontrou uma cueca na minha casa. Ah, não tem motivo para brigar, quer ficar inventando. Estou sem paciência. E tinha cueca na tua casa? Óbvio que não, né? Não, não, né? Não, não teve, não. Pelo amor de Deus, deve sair. Óbvio que não tinha cueca, né? Será? Ah, não. Eu vou mandar mensagem aqui para ele e vou falar, então. Se ele não voltar aqui resolver, já era. Acho bom você voltar. Eu acho melhor. Eu esqueci o cara e a gente ir com uma fecha. Isso que eu acho. Vai ter festa hoje às 9 horas e a gente vai escondidas. A gente vai... Mas 9 horas, 9 horas aqui ou 9 horas aqui? No planeta. A gente vai nessa festa escondida e foda-se também. Ah, quer ficar inventando. Eu só precisava de... Nossa senhora, quem é aquele gatinho ali? Que viadão bonito, hein? Olha lá, todo tatuado. Ai, gato. Estou no gueto. Você me deu. Ah, que tu ainda está comprometida. Tá, a gente vai lá curtir, conhecer gente nova. Mas, entendeu? De estrair a mente, entendeu? Rápida. Dozou, né? Boneca feia. Você acaba de estar com uma com a você e já está acabando o cara com tatuagem. Eu não estou agatando ninguém. Ninguém não. Eu só fiz um elogio. Eu sabia que a Medusa ia falar. Eu só fiz um elogio. Primeiramente, eu achei ridícula essa desculpa de cueca. E eu falei assim, com essas palavras. Eu acho assim, que se ele quer terminar, era só ele falar. Ele não poderia inventar uma mentirinha. Falar que você encontrou cueca nessas coisas. Se você não quer cueca, poderia ser até dele. Ele falou que era uma cueca, era furada e nem era dele. Mas, amiga, eu falei assim, sabe o que é? É que ele viu que o clima estava estranho entre a gente. O clima. Eu não falei que ele é estranho. E ele agora está inventando motivos, entendeu? Porque ele quer uma atenção virada para ele. Aí ele falou, você está me chamando de carente? Eu falei, eu não te chamei de carente. Ali, ó. Ele está distorcendo as situações, sendo que eu não fiz nada de errado. E aí ele me deixou nervosa e eu soltei. Eu falei assim, ah, você está querendo mudar. Você está desse jeito porque o Danone apareceu na minha vida. Mas eu não falei para ofender. Eu falei no momento de raiva, entendeu? Entendi. Que saco. Porra, cunhado. Se você quer terminar com a minha irmã, é só tu falar. Agora tu inventar uma mentira. Falar que encontrou cueca dela, pode ser até sua cueca. Pode ser até a sua cueca que estava lá no guarda-roupa. Tá, é o seguinte, mas o que ela falou aí, mano, eu não vou engolir não, entendeu? Nossa, eu também não vou engolir mesmo. Boa sorte aí com você. Vem resolver a situação. Você sabe que vocês podem sentar para conversar, entendeu? Não, eu não quero conversar não, porque ela falou aí não tem volta nessa porra aí não. Está de chacota com a minha cara aí, mano. Você gosta dela, ela te ama também. Eu gosto, mas ela está de chacota comigo, mano. Olha o que ela fala, velho. E se eu falasse isso? E aí? E se fosse eu falasse isso? Um pedi desculpa para o outro. Não, aí ela vacilou, mano. Ela vacilou. Caramba, filho, cara. Tá ligado? É porque eu falo de ideia, vacilou. Ai, mano, te desculpa, fala que vacilou, fala que errou e pronto, fica na paz. Melhor do que você ficar brigando com ele. Mas eu errei porque ele me deixou nervosa. Você está dando risada, porra? Não, eu estou chorando. Você está rindo ainda, mano. Eu estou chorando. Eu estou tão lindo. Eu estou chorando. Eu estou chorando. Não, você estava rindo, eu vi. Eu estou chorando, eu estou chorando, porque eu estou muito tristinha. Eu estou muito magoadinha. Eu estou muito magoadinha. Eu quero que você se foda agora, então. Porra, vacilada. Ela está aqui chorando, vacilada. Você faz isso aqui, ela. Você cria vergonha na sua cara? Vai você, então. Vai você. Vai você se lascar agora. Ela estava chorando e você mandou ela se foder. Ah, mano, lágrimas de crocodilo, passar bem. Sai pra lá, fica inventando histórias de cueca. Fica inventando histórias de cueca. Mas eu achei mesmo, ué. De quem que é isso que eu estou perguntando? É sua, mano. É sua. Quinha, desde quando, mano? Cueca furada. É você quem usa cueca furada. Eu tenho uma cueca rosa furada. É tua mesmo. Era rosa ainda. Ué, cunha. Tu usa boné rosa. Por que não usaria cueca? Não é rosa, é branco. É rosa. Ruzi. É ruzi. Ruzi. Não é rosa, não. Ruzi. Gente. Tá bom, é rosa. Eu vou nessa festa escondida mais do que tudo. Não importa onde fica isso. Pra mim, essa cueca deve ser sua e tu não está reconhecendo. Se é minha, eu não lembro, não. Mas o que ela falou é uma parada, hein, mano. Vai que a minha irmã comprena com você e você não está aí. Obrigado, né, cunha. Ela chega julgando. Vai que é um presente. Mas a parada foi o seguinte, que ela falou o nome de um cara aí, mano. Entendeu? Eu voltei. Quem falou voltei? Irineu. É isso? Ah, achei que estava falando comigo. Eu tomei um susto. Entendeu? Mas já deu tudo certo. Volta de novo. Volta de novo. Ô, irmã, pede desculpa. Ah, ele pediu desculpa já? Pela mentira que ele inventou? Isso não foi uma mentira. Foi mal entendido. Eu tô vendo aqui quem tá no erro aqui, irmã. Por que você falou o nome de Dunin? Sei lá, com essa porra da noina. Sei lá. Por que você tem alguma coisa com ele? Você tá interessada nele pra ter lembrado o nome do cara? Não era pra você ter aceitado. Sendo que esse menino é ridículo. Fede mal. Entendeu? Deixa eu ver ele lá pra puta que pareça. Você tá falando o nome de uma pessoa? Comparando ele com... Amiga, olhe bem. Olhe bem. Você tá trocando um negão por um lixo. Um mendigo, gata. Olha só, primeiramente, ontem rolou a treta do Danone, porque o Borges inventou uma fake. E hoje, do nada, o Aro ficou mansinho, tá falando baixo, não fala mais palavrão, não me xinga mais. Aí inventou uma história de cueca e eu falei, mano. Você mudou porque o Danone apareceu, porque precisou de parecer um concorrente. Concorrente, né? Concorrente. Mano, pra disputar comigo tem que ser foda, mano. Que coisa que não é, entendeu? Você tá batendo bem na cabeça. Aí você tá falando muita merda já, velho. Você tá batendo bem na cabeça. Concorrente. Olha pro teu marido, mano.